Bom, então, como eu falei para vocês, eu vou tentar apresentar de uma forma mais sintética possível as coisas que a gente tem feito em relação a isso. Aqui são os agradecimentos a um time de pessoas que tem trabalhado comigo, inclusive no material que eu vou apresentar aqui. O Panagio foi co-autor comigo no material que a gente apresentou no JAI. A Gabriela e o Renoir foram consultores e agora estão trabalhando com a gente no material para o WebMill. O Bruno e o Hugo são aqui do Gamux, para quem conhece. Eles estão trabalhando na nova versão que a gente está fazendo o material para games. E o Mário é um colega de Salvador que deu contribuições. Bom, para quem tiver interesse, a gente criou essa página aqui, onde a gente coloca links, exemplos. Ainda não está lá, mas a gente vai colocar, a gente pretende colocar os vídeos online, além do Web Lectures, no Camera Web, que é o servidor aberto aqui. e a gente deve colocar links para quem quiser. Os exemplos que eu vou mostrar aqui, eles estão online lá, então se você quiser, você pode acessar os exemplos, etc. Como é no GitHub, para quem conhece, você pode fazer até um fork e pode criar suas próprias coisas. Daqui a pouco, eu vou deixar até aqui abrindo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque tem coisas lá que eu vou mostrar aqui online, etc. Bom, então eu vou começar com a motivação. O tema da palestra, como vocês viram, é desenvolvimento independente de plataforma para dispositivos móveis. Por que alguém ia querer fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Certo? Bom, então o nosso cenário hoje é a heterogeneidade de dispositivos. Então a gente tem tudo o que é coisa, não é isso? Quando eu falo mobile, eu estou incluindo, inclusive, aí notebooks. Hoje é tudo móvel, praticamente. Você só pode dizer que talvez o desktop não seja mobile, mas o que a gente desenvolve no desktop dá para rodar no notebook. Então a gente pode considerar que tudo isso aqui é o nosso universo. Várias resoluções, várias capacidades, sistemas operacionais, etc. Então esse é o nosso cenário. Mas não é só isso. A gente também tem uma heterogeneidade de plataformas. Uma delas sumiu aqui. Por isso que eu tenho essa versão aqui, porque às vezes some alguma coisa. Alguma imagem. Eu tenho uma imagem mais completa. Lento. Então a gente tem várias plataformas. Quando você vai desenvolver para... Se a gente pensar basicamente no mobile agora, restringindo para celulares e tablets. Então a gente tem Google Android, Blackberry OS, Apple iOS, Microsoft Windows Phone. E quando eu chamo uma batalha de plataformas, o que significa isso? Significa não apenas o sistema operacional. O sistema operacional é uma das coisas que envolve o que eu estou chamando de plataforma. Significa tudo praticamente. O sistema em que você adquire ou você baixa aplicações é controlado pela plataforma. Então você não é mais aquela ideia antiga, que você entrava na internet, no navegador, baixava um instalador e instalava na sua máquina. Agora os markets, os markets são controlados, existe uma certa abertura, mas assim, em alguns casos não. Como no caso da Apple é bem fechado, quer dizer... Então a gente está falando do sistema operacional, a gente está falando do conjunto de linguagens, etc. Que você tipicamente usa para desenvolver aplicações naquela plataforma. A gente está falando do mercado daquela plataforma, está falando de uma série de coisas. Tem inclusive um artigo interessante, eu não referenciei aí, mas tem um artigo muito interessante daquela revista Management. Que fala, analisa a batalha das plataformas em computação do ponto de vista econômico. E não analisa apenas nos dispositivos móveis, mas também, por exemplo, você pode pensar o Facebook como uma plataforma. E você desenvolve coisas em cima do Facebook. E a tendência que essas plataformas têm, de tentar se fechar e atrair todo mundo para dentro dela. Então ela quer ser a base e quer que as pessoas construam em cima dela. O que que isso... qual é o problema que isso causa para a gente? Bom, quando uma plataforma se fecha, é bom para a plataforma, mas não é bom para a gente. A gente, nós desenvolvedores, e a gente está falando aí também das empresas que desenvolvem aplicativos, a gente quer desenvolver uma vez só e poder rodar nas várias plataformas. É claro que isso é um sonho antigo. E a gente pode dizer, ah, mas antigamente também tinha vários sistemas operacionais, a gente também tinha... Tinha todas essas questões, é uma questão antiga que vem sendo tratada. Mas agora a coisa está ficando mais complicada. Não só pela... porque a heterogeneidade dos dispositivos está crescendo, mas também porque as plataformas estão ficando mais fechadas, mais concentradas. E como é que a gente faz se a gente quiser desenvolver uma única vez e desenvolver para as várias plataformas? É o conceito de multiplataforma, né? Poder ter uma coisa que roda em várias plataformas. E os desafios estão na plataforma de hardware, de software, resolução, então tem várias resoluções, capacidades. Então meu dispositivo tem GPS, o outro não tem. E como é que eu lido com essas diferenças? Funcionalidades, né? Coisas que o dispositivo pode fazer. E aí a gente pode imaginar que na hora que eu quero, quando eu penso multiplataforma, eu posso pensar assim, que estratégia eu posso usar para que a mesma aplicação rode em plataformas diferentes? Porque aí tem também, por exemplo, a forma como você constrói a interface gráfica. Ela também muda de plataforma a plataforma, né? Porque tem, quando você pensa no sistema operacional hoje, você também está pensando no sistema de janelas, você está pensando em toda a parte visual que tem uma abordagem própria para cada plataforma, tem uma forma de operar, etc. Certo? Então uma das abordagens, uma das tentativas de você fazer multiplataforma é você mimetizar. Certo? Então o que você faz? Você diz, bom, eu vou fazer uma aplicação, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação que tente se parecer com a aplicação nativa daquela plataforma, mesmo não sendo nativa. Eu tento fazer essa mimetização. O que acontece com a mimetização? Qual é o problema quando eu tento fazer isso? Geralmente, o resultado não vai agradar o usuário. E por que não? Porque dificilmente você vai conseguir reproduzir exatamente o comportamento da aplicação nativa. Está certo? A aplicação nativa, ela sempre vai ser melhor, vai sempre responder melhor. E quando você tenta mimetizar alguma coisa, o usuário espera exatamente aquela mesma coisa que você está mimetizando. E quando algum negócio funciona, mesmo que seja levemente diferente, o usuário tem a sensação de que não funciona bem. E ele não gosta dessa ideia de mimetização. Então, isso pode não ser uma boa ideia em muitos casos. Uma estratégia alternativa, que é uma proposta desse autor, do follower, é a gente migrar, plantar a plataforma inteira. Então, ao invés de eu tentar mimetizar o aplicativo que roda naquela plataforma, eu levo toda a plataforma para o outro ambiente. Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, de uma certa maneira, eu teria que convencer todo mundo que a gente pode ter uma única plataforma comum, com uma cara comum, e que todo mundo se contentasse em usar essa plataforma. Está certo? E nessa briga Android, Apple, etc., etc., vai ficar difícil alguém dizer, ah, não, tudo bem, vamos parar todo mundo, vamos todo mundo usar uma plataforma tipo iOS, por exemplo. Só que, na verdade, nós já temos uma plataforma, de certa maneira, universal, que todos nós usamos, que é a web. Quando você entra na web, você abandona a sua plataforma nativa e você entra numa outra plataforma. Então, quando você usa o Gmail, por exemplo, ou o Google Docs, está certo? A sua plataforma deixa de se comportar como o Windows, ou deixa de se comportar como o MacOS. Não há mais distinção. A web vira a plataforma. E o visual, o comportamento, a resposta, tudo, é uniforme nas diversas plataformas. Então, de uma certa maneira, todo o trabalho que tem sido feito na web tem criado uma plataforma em que as pessoas se acostumaram a usar de forma uniforme. Então, a ideia é, que tal, então, transportar a plataforma web para a sua máquina? E aí, dentro dessa ideia da web como plataforma, o W3C começou a investir bastante no que se chama HTML5. E o HTML5, junto com tudo que tem em volta, que eu vou mostrar para vocês, começou a virar uma iniciativa para ir além das coisas originais para as quais ele foi concebido, que era simplesmente a apresentação e link de documentos. Então, essa iniciativa HTML5, pelo próprio W3C, é organizada em algum segmento. Algumas tentativas de, digamos assim, aprimorar todo o universo HTML para pensar na web como plataforma. A primeira parte é a parte de semântica. Eu vou discutir aqui com vocês como a gente descreve as coisas, como a gente usa semântica. Toda a parte de suporte é multimídia. E, na verdade, antigamente, era tudo feito por coisas externas, plugins, etc. A parte de armazenamento. Gráficos, 3D, animações, efeitos. Acesso a dispositivos. Então, coisas que estão no seu mobile ou no seu device. performance, integração, conectividade, e, finalmente, o que eles chamam de CS3, que é a folha de estilos. Então, basicamente, o que o pessoal chama de HTML5 é uma espécie de buzzword, no sentido de que a última versão, de fato, é a versão 4. A partir da versão 4, o HTML explodiu. E ele se diversificou em vários pequenos segmentos que começam a evoluir em paralelo. Está certo? E ficou tão amplo e tão diversificado que é difícil agora você fechar todo mundo num padrãozão e dizer, esse é o HTML5. Porque, na verdade, o HTML5 tem a parte de storage que está evoluindo em paralelo com a outra. E algumas coisas já vão terminando e já vão se estabelecendo como padrão, enquanto que as outras ainda estão correndo para virar padrão. Então, por essa razão, surgiu esse comitê, o ATWG. Como é que é esse comitê? Não sei. Mas esse comitê foi formado por algumas organizações que estão envolvidas com o web e eles propuseram transformar o HTML5 num living standard. Ou seja, eu não tenho mais aquele negócio fechou, cancela, daqui, acabou. A coisa agora vai modificando on the fly. O tempo todo. E aí, o W3C reconhece, inclusive no site deles eles comentam isso, eles reconhecem esse comitê. E aí, a divisão agora ficou da seguinte maneira. Se você quiser ter os últimos snapshots de como as coisas estão andando, você vem para cá. E, num dado momento, o W3C pega alguma coisa que já está mais ou menos definida e fecha como um padrão e publica lá. Mas isso deixou de ser tão importante agora e esse living standard aqui agora, que é o que está correndo, passou a ser o mais importante. O CSS, ele evoluiu da versão 2 para a versão 3 e foi adicionando novas coisas. Uma das coisas que ele fez também é que a especificação também foi dividida em módulo. Meio parecido como o HTML está fazendo. Ele agora tem partes do CSS que também ficou muito complexo e as partes evoluem de forma independente. Certo? O CSS nível 3 ele vai agregando características ao 2, ao 1 e assim por diante. O terceiro player nesse processo de desenvolvimento independente de plataforma é o JavaScript. porque é a linguagem que roda nativamente em cima da web. Apesar de ter tentativas anteriores de fazer isso, o JavaScript o pior que seja, eu sempre falo isso, é uma linguagem que eu acho muito pouco produtiva, mas foi a linguagem que se estabeleceu. Então, na verdade, o problema do JavaScript é que ele foi originalmente criado, concebido para fazer pequenos aplicativos do navegador. Está certo? E ele foi pensado para uma arquitetura de navegador. Então, ele tem limitações. Porque, questão de segurança, eu não quero, por exemplo, eu entrei em uma página web e eu não quero que o cara comece a acessar o meu disco local e fazer coisas. Então, ele é todo limitado originalmente. E ele também tem a questão de dependência de plataforma. Então, ele não faz muitas considerações da plataforma que você está trabalhando. Isso atrapalha quando você quer desenvolver uma aplicação de fato. A proposta vocês podem se interromper, perguntar, etc. Bom, o que começou a acontecer? Independente dessas coisas que eu estou falando para vocês de mobile, o JavaScript começou a evoluir. Por exemplo, há extensões do JavaScript para operar fora do navegador. Então, independente. Por exemplo, se você pegar aqui o Common DS o Node DS ou o Node DS, eles são iniciativas onde o JavaScript é usado como uma linguagem completa para você desenvolver um aplicativo sem precisar de navegador, sem nada. Você rola. Então, são pessoas que gostam de escrever código em JavaScript. Tem gosto para todos, né? Inclusive, para escrever código em JavaScript. Então, mas eu estou brincando porque, na verdade, essas plataformas, elas aperfeiçoaram e corrigiram muitos problemas de concepção original do JavaScript. O navegador é mais difícil fazer isso, mas nessas plataformas que são externas, ele já tem muitas melhorias. Coisas que o JavaScript original não tem, por exemplo, o conceito de namespace, que permite você modularizar as coisas que você faz, algumas dessas soluções já embutem isso e permitem que você use. que você use. Então, esse movimento de tornar o JavaScript uma linguagem completa, agora, ela está beneficiando de volta o desenvolvimento em cima do navegador. Então, a gente começa a imaginar, a gente começa a ter, vou mostrar para vocês, algumas melhorias no JavaScript e algumas extensões para que você possa acessar dispositivos locais, trabalhar com armazenamento, resolver todas aquelas coisas que antes o JavaScript não conseguia fazer. Eu vou comentar isso. Eu vou comentar isso. Está virando padrão. Ainda não, parcialmente, vamos dizer, sei lá, hoje em dia eu acho que uns 30% já virou padrão, mas os outros 70% está configurado para virar. Tem boas perspectivas de virar em padrão. E o que que entra, quando eu falo de mobile, porque até agora estou falando de web, então quem trabalha com web, você não fala nada de novo, você está falando de web para mim. Mas a palestra não é só sobre web, você está falando web em mobile. Como é que o mobile, o que que muda quando eu vou desenvolver para mobile? Não basta eu chegar lá no meu Android e abrir o navegador e rodar, não é essa a ideia? Não, não é essa a ideia. Então, para você entender como você vai fazer coisa no mobile, a gente tem que falar um pouquinho de arquiteturas. Está certo? Como eu faço isso se eu quiser pegar HTML, CSS, JavaScript e agora eu quiser fazer uma app. Não é aquela app que você faz. Está certo? Não estou falando de você abrir seu navegador e digitar um endereço e ir para uma página. Não. Estou falando de você ter um íconezinho lá, rodar uma app nessa máquina. Certo? Bom, então tem algumas soluções que competem nesse cenário. A primeira é o que a gente chama de envoltório. Certo? E uma das soluções que ficou mais famosa nesse contexto foi o Adobe PhoneGap que é da Adobe. E a Adobe depois doou o código do PhoneGap para a pasta que gerou um projeto chamado Córdova. Os dois são mais ou menos alinhados. Está certo? No sentido de que eles meio que trocam coisas e é difícil distinguir um do outro. Está certo? Sendo que o Córdova ele é open source. Está? Como é que funciona a aplicação envoltório? A ideia é que você desenvolve a tua aplicação HTML, CSS, JavaScript e ele cria, ele tem um envoltório. Certo? Ele gera um envoltório. Esse envoltório fica em torno da sua aplicação e faz a adaptação ou a comunicação com a sua plataforma nativa. Está certo? E aí então o sistema operacional não precisa ser capaz de rodar nativamente a sua aplicação. O envoltório vai cuidar disso. O envoltório tem outras funções. Eu vou gastar um pouco mais de tempo falando sobre isso. Por exemplo, ela tem toda a API que vai permitir a sua aplicação acessar coisas no hardware local que na versão tradicional do JavaScript rodando no navegador. Por exemplo, ele não seria capaz ou fazer consultas etc. A outra forma a outra arquitetura possível é que o sistema operacional ele já tem uma espécie de adaptação que vem com o sistema operacional. Então, teoricamente na prática o usuário não precisaria instalar nada mais ou não precisaria colocar um envoltório em torno da aplicação ele já vem no sistema operacional pré-instalado no celular ou no tablet. Então, o funcionamento é muito parecido com o envoltório com a ideia de que ele já vem em cima do sistema operacional. Mas ele não é parte do sistema operacional. Ele é uma camada que você consegue destacar. A aplicação nativa do sistema operacional funciona em outra linguagem. Por exemplo, no caso do Windows que tem isso aí são os .NETs etc. Uma outra solução é o compilador. Então, tem o famoso Marmelade que é comercial e tem o Titânio que é open source. Essas duas soluções elas fazem o que? Elas pegam o seu pacotinho HTML, CSS, service script compilam para código nativo. O que eu chamo de código nativo é, por exemplo, no caso do Android para Java. By code Java ele vai lá e converte, compila. Certo? Para a sua aplicação ela vai continuar com cara de web. A cara dela é web. Então, eu estou portando a plataforma cara de web. Mas ela vai rodar como se fosse nativa. Por exemplo, para quem fizer um exemplo, o Angry Birds para quem já jogou o Angry Birds é desenvolvido usando essa tecnologia e usando o Marmelade. Então, para vocês terem uma ideia do que é capaz esse tipo de solução. Onde é que você alcança, inclusive, em termos de performance. E a última e mais recente que ainda está começando a se estabelecer, ainda não tem produto no mercado, mas já tem um protótipo rodando. O Panajo, que participou da autoria do material do Expo, ele, inclusive, faz parte do grupo do Firefox e ele tem já um celularzinho rodando. Então, já existe um protótipo funcional que vai entrar em breve no mercado. A ideia básica de ser web nativa é que tudo o que vai rodar em cima do sistema operacional vai usar nativamente HTML, CSS e JavaScript. O que significa, como eu vou mostrar para vocês, que até o sistema de janela, de visualização, até a área de trabalho do sistema operacional é tudo HTML, CSS e JavaScript. Tudo nativo. Então, você não precisa compilar, você não precisa de wrapper, você não precisa de nada. Você pega a sua aplicação e roda direto nativamente. Essa é a ideia. Então, eu vou falar brevemente, não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei para vocês, aqui não é a ideia de fazer o hands-on. Eu vou dar só uma ideia para vocês como seria nessas plataformas específicas. por exemplo, se eu quisesse usar o PhoneGap da Adobe ou o Apache Codula. Então, ele é uma plataforma web e tem suporte para um monte de sistemas. Esse é um segmento da lista. A lista é bem grande, ele suporta um monte de coisa. Então, significa que você consegue fazer rodar em todos esses caras, inclusive um velho palmo. Um velho palmo que deixa saudades. O PhoneGap, como eu falei, ou a Córdoba, como eu falei, ele foi uma doação da parte da Adobe e ele é basicamente funcionando na mesma lógica e tem o mesmo conjunto de plataformas, só que ele é open source. Como é que ele funciona? Qual é a estrutura do PhoneGap ou do Apache Codula? Basicamente, funciona da seguinte maneira. Então, aqui no meio está a sua aplicação. Bom, a sua aplicação vai se apresentar para quem está fora como uma app. Daquelas que você instala normalmente, você roda com um cenário especial. Ok? O que ele oferece para a sua aplicação? não é? Então, duas coisas mais importantes no Córdoba são o Córdoba API e o WebView. Como é que funciona isso? Basicamente, é o seguinte. O WebView é um tipo de componente que hoje está disponível em todas as plataformas. Ela já existe. Cada uma implementa da sua maneira, não é? Mas todos eles têm. O que é basicamente um WebView? Um WebView é um componente para apresentar HTML, CSS, JavaScript, mas não é um navegador completo. Então, não tem barra de navegação, histórico, aquela coisa. É só a visualização. E por que que todas as plataformas hoje precisam de WebView? Porque o WebView virou uma coisa fundamental, mesmo que você não vá visar uma aplicação usando essa abordagem. Então, todas as linguagens hoje, se você olhar lá, iOS, Android, todas elas têm e elas usam esse nome, o WebView. É uma espécie de componente, por exemplo, em Java você pode startar ele e pode entregar para ele um HTML e ele renderiza. Então, ele pega o WebView da plataforma específica e acrescenta uma API aí. Para que serve essa API? Por exemplo, eu quero acessar componentes de hardware específicos do celular, o acelerômetro, etc. Como é que eu faço? Eu preciso dela. Então, eles acrescentam um conjunto de funcionalidades que o JavaScript original não é capaz de tratar e eles apresentam isso como uma biblioteca JavaScript. Você chama a função de JavaScript e você consegue fazer uma função de coisas no seu celular. Mandar mensagens em SMS, fazer ligação, claro, com todas as questões de segurança que todas as apps têm. Na hora que você instala a app, ele mostra para você a lista de coisas que ele vai fazer no seu celular, você não lê a lista, aceita tudo e ele faz um monte de coisas que você nem sabia. É mais ou menos isso. Então, esse cara também vai fazer isso. Ele vai perguntar quais são os direitos que ele tem e aí, a depender dos direitos que você der para ele, ele vai fazer acessar as coisas que tem no seu celular. Ele também vai acessar, vai poder armazenar coisas localmente no seu celular e vai poder fazer outras coisas desse tipo. Bom, aí aqui é só para mostrar para vocês a história do WebView, os vários sistemas têm o WebView nativamente, então isso agiliza o processamento. Aqui é para vocês terem uma ideia de algumas coisas que tem na API. Então, por exemplo, sei lá, você poder acessar arquivo, geolocalização, mídia, tem várias coisas que acelerômetro, está vendo? Então, ele mostra os vários sistemas e o que ele disponibiliza como API. Então, depois, se vocês estiverem interessados, no curso completo tem um hands-on onde a gente começa de uma aplicaçãozinha, vai, passa, até fazer o deploy e rodar dentro do mobile. Quem tiver interesse realmente, eu quero fazer uma aplicação rápida de como se põe um negócio dentro de um celular usando o Corda. Então, no vídeo que está no WebLectures tem. Passo a passo, os comandos, tudo certinho, para você fazer em casa. Eu vou mostrar uma segunda alternativa aqui rapidamente que é o Firefox OS. O Firefox OS eu estou mostrando porque é uma das soluções hoje, como é nativo, mais simples. Então, a ideia deles e é também a ideia do Chrome OS. O Chrome OS foi feito para rodar em desktop, notebook, desktop, mas a filosofia é a mesma. Qual é a filosofia? A sua plataforma de base é a Web. Espeço o resto. Então, você desenvolve. Então, o SO ele é aberto e ele tem essa plataforma que ele chama de Open Web. Então, se você pegar toda a interação com o sistema operacional, tudo isso aqui é HTML, CSS, JavaScript, tudo. As funcionalidades básicas do sistema operacional são escritas nessa linguagem. Está certo? Então, aqui só um passo a passo rápido. Se você fosse desenvolver uma app, e eu tenho isso no curso também, se vocês quiserem, é muito fácil fazer deploy. Uma app no Firefox OS como esse, você pode pegar alguma coisa que rode na Web normal, como se fez uma página ou alguma coisa assim. E você pode simplesmente, como ainda não está disponível o celular, para quem quiser, tem um emulador. Você instala como uma app do Firefox. Está certo? Então, aí você tem uma app repulsiva, porque a app que roda dentro do celular é uma app dentro de uma app. Legal isso, mas tudo bem. Então, me lembra quando eu instalei uma máquina virtual dentro da outra. Vocês já fizeram isso? É legal, divertido. bom. Então, você pode rodar aqui a app e você faz só um arquivo de descrição, de deploy e nada mais. Dizendo ícone, coisas básicas administrativas e você pode rodar direto no Firefox. Então, a ideia deles é que a curva seja mínima. Basicamente, do que você faria na web e o que você roda no Firefox OS é mínimo. E como ele tem total compatibilidade com o Firefox, já que a engine de renderização em todo o processo é o mesmo, o que você rodar no seu navegador provavelmente vai rodar equivalente no seu celular. Aqui é só mostrando aquela aplicação, ela roda no navegador, para lá, para lá. Uma outra coisa que eles estão trabalhando é com um padrão aberto para o marketplace. Porque o mercado, a forma como você faz o deploy da aplicação também, hoje em dia, ela virou um dos elementos que segmentam as plataformas. Então, basicamente, hoje, se você quiser que alguma coisa rode nos celulares da Apple, por exemplo, a Apple tem que autorizar que você coloque aquela aplicação na loja dele. Se você não autorizar, simplesmente você não vai desenvolver, aquela sua aplicação não vai rodar no iPhone. E ponto. Então, isso virou realmente um elemento de segmentação e aí a ideia do Firefox é que isso seja aberto. Então, eles estão trabalhando nessa direção. Bom, então, agora, eu quero passar para uma segunda parte onde, aqui, eu fiz toda a questão do convencimento da... porque nós devemos desenvolver independente de plataforma e arquiteturas, etc. Mas tem uma outra parte que eu acho muito importante que é, não é só isso, certo? É que nem quando você comprava as facas de um celular, aquela coisa, se você ligar nos próximos 15 minutos, ainda leva uma coisa junto, um brinde, junto. Então, quando você decide adotar plataforma web, você leva junto uma série de coisas, uma série, na minha opinião, mas toda uma cultura, todo um ambiente que foi desenvolvido na web e que não é tão difundido no desenvolvimento em outras plataformas. Então, você ganha coisas da cultura web nas suas aplicações. A primeira delas é a separação conteúdo-estilo. Então, um grande desafio quando você quer fazer uma coisa adaptável, certo? É que você deveria desenvolver uma aplicação para que a sua apresentação ou o que você mostra fosse independente de como você implementa. É óbvio que em todas as plataformas existe o famoso Model View Control ou MVC que você separa as coisas, etc, etc. Mas, em plataforma nenhuma a arte de adaptação foi tão grande quanto na web. Então, esses caras eles se dedicaram durante muito tempo para se adaptar. Certo? A ideia básica quando você desenvolve para a web tem que aparecer um dinossauro, claro, né? Então, quando você desenvolve para a web é que hoje como é que você faz? E isso eu imagino que para vocês não seria novidade. você desenvolve o que a gente está chamando de conteúdo que seria os teus tags lá, as suas coisas. E aí, depois você desenvolve uma folha de estilo e aí eu estou falando da forma mais elementar que é a folha de estilo porque eu acho que ainda não é usual mas eu acho que com o tempo a gente pode evoluir para coisas como XQuery porque a ideia no passado é que a gente usasse aqui no meio XSLT não sei se já haviam falado sobre isso é uma folha de estilo de transformação mas não é um negócio complicado eu já usei muito aquilo mas é muito complicado cada vez que eu tenho que usar aquele negócio eu tenho que passar uma hora revisando os conceitos para poder falar para os meus alunos que é muito complicado então esse negócio eu acho que está meio que morrendo só que o XQuery que é uma linguagem de query para XML ela foi evoluindo de uma maneira tal que ela também começou a ter cuidado para apresentação então hoje eu quase consigo fazer com o XQuery o que eu consigo fazer com o XSLT de uma forma muito mais fácil na minha opinião não sei se eles estão querendo substituir no futuro se eles têm intenção disso mas a última vez que eu mexi com o XQuery eu disse mas eu posso usar isso ao invés de pelo menos as coisas que eu fiz com o XSLT eu teria ficado muito mais feliz se eu tivesse feito com o XQuery e daqui a pouco eu vou explicar porque é interessante você pensar nesse cara aqui no meio aí você diz mas o CSS que é quem faz o papel do estilo ele tem uma função um pouco diferente ele é mais simples ele é uma folha de estilo lá que você define e que vai dizer como aquele conteúdo vai virar a apresentação do outro lado mas daqui a pouco eu vou tratar dessa questão de ter coisas no meio diferentes certo? o interessante quando você faz isso é que a ponte o que liga um extremo ao outro o que liga aqui atrás até aqui à frente é a semântica de uma certa maneira todo mundo que estuda a separação com o conteúdo do estilo sabe que a única forma de o cara que está na ponta de cá que é o estilo saber como ele deve tratar esse cara é que eu preciso ter mais semântica na ponta de cá eu preciso ter semântica para ele tomar as decisões corretas para ele apresentar corretamente então no fundo de uma certa maneira começa a ter uma preocupação em ter mais semântica eu preciso representar as coisas com mais semântica certo? e aí tem uma parte do HTML5 que eu não vou entrar em detalhes agora porque eles criaram um novo conjunto de tags com funcionalidades mais específicas está certo? é uma parte interessante mas eu quero falar de coisas que eu acho mais interessantes então começa um movimento de você dentro do seu código HTML ou XML ou dentro do que você está fazendo você poder embutir semântica mais rica certo? como por exemplo eu não sei se vocês já ouviram falar de microformats RDFA microdata e a marcação semântica são esses tags mais especializados do HTML5 então eu vou dar só uma passada rápida no microformats para vocês terem uma ideia do conceito porque o microformats foi o primeiro ele foi o pioneiro depois os outros foram atrás então o que ele faz? a ideia é que você anote páginas do HTML certo? mas ele não quer romper o que eu chamo de abordagem nativa então ele você não muda a linguagem para fazer isso ele tentou usar o que a própria linguagem dá como padrão certo? então de uma certa maneira o microformats ele é um padrão de anotação você reconhece ele pelo padrão tá? e aí ele vai aproveitando coisas que já tem no HTML class, ID, title, etc etc é mais fácil então tem vários o microformats ficou muito famoso tem vários padrões para você fazer microformats por exemplo existe o hcard que você pode anotar dentro de uma certa página dados pessoais de alguém por exemplo na sua home page pode ter o seu dado em hcard hcalendar sobre eventos etc então você está sei lá uma página de um congresso ou uma página de algum acontecimento você pode botar anotações em hcalendar e assim por diante hrecipe para receitas e assim tem para informações geográficas endereço etc eu vou dar um exemplo por exemplo essa receita de mac and cheese já comeram isso é bom coisa de americano então se você vai nesse site aqui ele tem uma receita numa página web mas isso está anotado com microformats então eles não só fizeram um visual como vocês estão vendo aqui se a gente olhar o background do negócio você vai ver que por exemplo isso aqui é html mas essa parte em negrito tem um class em gradient class yield e assim por diante esses class aí seguem um padrão que é o hrecipe ok e por exemplo o google ele consegue reconhecer o hrecipe ele reconhece esse papel então quando você faz a busca no google vocês já viram que o google agora tem uns negócios que ele já mostra um resuminho de algumas coisas uns ícones já viram isso ah que negócio bagana então uma das coisas que ele explora são os microformats se a página tiver microformats ele captura os microformats e já mostra pra você a receitazinha lá no navegador mesmo tá então você consegue fazer esse tipo de coisa é bom aí agora vocês pensam o seguinte na medida que a gente vai acrescentando mais semântica do lado de cá e isso é uma coisa que eu queria ter até explorado mais pra apresentar hoje mas não deu tempo suficiente porque é uma é um insight que surgiu recentemente até preparando esse novo material com o grupo né que de uma certa maneira você começa a romper um pouco a barreira entre os seus dados e a sua aplicação certo então por exemplo se vocês pensarem nessa arquitetura em camadas que eu estou mostrando certo aqui nesse meio tá eu posso ter coisas que são escritas por exemplo em xquare tá que é uma linguagem de query para xml né e aqui aqui eu poderia ter anotações ou coisas xml like ou alguma coisa assim e de uma certa maneira dentro do que eu estou chamando meu documento que seria a minha aplicação vem também dados com semântica que eu quero usar então eu meio que misturo as duas coisas né então de uma certa maneira eu posso pegar dados de um repositório externo mas eu posso ter dados embutidos na minha aplicação tá é bom então essa é uma das questões a outra questão é como é que eu me adapto né então a questão de me adaptar a questão de né vários tamanhos o que que tem no seu dispositivo luminosidade ambiente etc então isso também é uma das questões é e aí surgiu uma começou a surgir um movimento aí na parte de web que é é é inspirado no que o pessoal chama de responsive architecture né qual é a ideia do responsive architecture mas aqui a arquitetura não é de computadores é arquitetura mesmo de prédios né então a ideia desse movimento na arquitetura é que hoje em dia a gente tem elementos suficientes para criar uma arquitetura responsiva é uma uma arquitetura que se adapta a nós né então o princípio básico é é é que o ambiente ele vai se adaptando né vai respondendo a presença ação das pessoas por exemplo paredes flexíveis né quando eu estava na Microsoft Research eles estavam construindo um novo prédio né para o Microsoft Research e que cada andar era um vão só sem parede nenhuma né e aí eles tinham uns negócios de vidro né os visórios de vidro que poderiam se deslocar tanto que eu falei para o pessoal do laboratório que a gente poderia dimensionar a área do nosso laboratório de qualquer tamanho porque depois se a gente fizesse de noite a gente ia deslocando toda noite em alguns milímetros da parede né o vizinho nunca ia saber aí tem a história do smart glass né que por exemplo as coisas são de vidro para dar essa ideia de mais fácil tal mas eu vou fazer uma reunião e o negócio escurece né ou a luz a temperatura pode se ajustar à presença das pessoas isso inspirou a ideia de que a gente também pode fazer um responsive design ou seja o cara que faz o design né pode pensar num negócio que responde ao dispositivo ao ambiente ao tipo de usuário tá e o interessante aí novamente eu falo para vocês que a gente ganha quando a gente usa a tecnologia web é que na web mais do que em qualquer outro lugar estão os designers certo os caras que sabem fazer um projeto design das coisas então você ganha esses caras para desenvolver a interface da sua aplicação então a ideia do responsive design é que você ao invés de você dizer assim olha para cada dispositivo para cada coisa eu vou fazer um novo projeto eu vou fazer uma coisa do zero eu quero fazer um projeto que vai se adaptando né então eles são como se fossem facetas adaptáveis da mesma experiência é já é é é é Obrigado. O que você está falando é, dentro da mesma plataforma, os aplicativos entre si. Não, mas aí a ideia é de você portar a plataforma. A sua tia, por exemplo, que aprendeu a usar iPhone, ela provavelmente usa o web. Esse é o princípio. Então, se ela usa o web, ela vai ver a mesma coisa que ela vê aqui na web, ela vai ver no celular. É um pouco, por exemplo, o que a Microsoft está tentando explorar no Windows 8. Ela está fazendo o desktop com o cara de mobile. Por quê? Porque ele está acreditando que o cara que vai se acostumar com o Windows 8 no desktop, vai querer comprar um celular que tem a mesma cara. Então, a web é a mesma coisa, com impacto menor, porque o pessoal já está acostumado a usar a web. O Windows 8 ainda não. Então, de uma certa maneira, você pega a mesma cara que o cara já está acostumado. É claro que a gente vai ter um segmento aí de gente que não usa a web. Mas aí a gente está realmente considerando esse segmento, nesse caso. Essa é a ideia. Você tem razão. Dentro do mesmo celular, enquanto o processo está acontecendo, o cara vai ter coisa com cara de Apple e coisa com cara de web. Isso é verdade. Isso aí é um preço a ser pago. Mas é quase como quando você... Porque também tem coisa que está ficando com cara de web nos mobiles. Por exemplo, você vai pegar o app do Facebook no mobile, ele tem cara de web. Já tem cara de web. Porque o Facebook quer se parecer com o Facebook da web. Então, sabe? Mesmo que a gente não estivesse propondo esse tipo de coisa, a web tem uma força muito grande como interface. Mas a ideia aqui... A ideia aqui, quer dizer, o problema do pessoal do Responsive Design é um pouco diferente disso. Tomando o pessoal do Responsive Design, eu não estou só preocupado que eu estou andando em várias plataformas. Mas em vários formatos. Esse celular é pequeno, é curto. Esse aqui é largo. Esse aqui é não sei o quê. Como é que eu faço o design se adaptar aí? Tá? Por exemplo, eu vou dar uns exemplos para vocês do que o pessoal faz. Tem, por exemplo, o Table Reflow. Deixa eu mostrar para vocês. Porque eu acho que isso aqui, uma simples demonstração, é melhor do que... É melhor do que... Bom, agora eu tenho que achar meu... Agora eu já sei de cabeça. Porque toda vez eu... Essa é a página do Web4. Ah não, mas não é nela que eu tenho que entrar. Mas agora eu vou entrar nela mesmo. É porque nela tem um link para o projeto, se você quiser. Eu não sincronizei ainda o que está lá no repositório com a página. Mas aqui, por exemplo, eu não sei se eu ouviu falar de Table Reflow. Então a ideia do Table Reflow é o seguinte. Você tem uma tabela. Você tem uma tabela. Mas tabela, o formato da tabela, por exemplo, esse formato de tabela, ele é pensado considerando que você tem essa largura aqui. O que acontece se eu botar essa tabela num celularzinho estreito? O cara vai ter que estar andando para o lado, andando para cima, o cara vai ter que estar fazendo, né? Então, bom, eu posso reduzir a janela ou usar isso aqui. Como o Panagio disse que eu sou obrigado a usar isso aqui toda vez, então eu vou usar esse modo de design adaptado, que é um negócio que você vai mexendo aqui. Agora, olha só o que a tabela vai fazer. Essa é uma tabela responsiva, vamos dizer assim. O que aconteceu aqui agora? Ela mudou o display dela, porque agora ela tem menos espaço vertical. Está vendo? Então ela mudou o design dela. Ela agora repete os labels à esquerda e mostra os dados à direita. Ela está adequada agora para um dispositivo pequeno e estreito. Então você só faz o scroll vertical, você não precisa ficar andando na horizontal. Essa é a ideia de ser responsivo, está certo? E isso aqui é HTML, CSS, JavaScript. Bom, então, tem o, por exemplo, o pessoal está trabalhando com imagem, né? A resolução da imagem e a taxa de compactação vai ser escolhida e você coloca isso nos seus tags a depender do seu dispositivo, certo? Existe um negócio novo chamado Media Query, que foi introduzido no HTML5, no CSS3, para ser mais específico. O Media Query, agora no CSS, você faz perguntas, você faz queries perguntando assim. Ah, mas espera aí, qual é a resolução desse dispositivo? E aí você decide o que você vai aplicar do CSS a depender da resposta que você receber. Então o seu CSS, ele virou um CSS que você interage com o ambiente, certo? Então você tem a ideia do layout flexível, que é uma coisa também que o HTML5 introduziu. Então, bom, aqui é para mostrar que o HTML historicamente tem coisas que permitem você definir proporções, elásticas, etc. Isso aqui não é novo, tá? Quer dizer, vocês já viram que o HTML tem aquelas coisas que você pode diminuir o navegador, aumentar e as coisas meio que andam na proporção ou não, né? Mas o CSS3 acrescentou um negócio chamado Flexbox. A ideia do Flexbox é muito parecida, aí está escrito errado, né? Flexbox, é Flexbox, tá? É muito parecida com uma ideia antiga, tá? Pelo menos no Java. Eu tentei até procurar para ver se isso existe em outros lugares, tá? Mas eu não achei, realmente. Isso se chama Layout Manager. Então o Java tem um conceito de Layout Manager que eu não encontrei. Eu não sei se existe um conceito geral para isso, né? Ou se existe em outras linguagens. Mas a ideia do Layout Manager é o seguinte. Eu defino uma política de organização de layout, tá? Ah, é um grid, é linha, é coluna. Eu defino a política, eu dou regras para essa política. E eu boto os elementos lá dentro e o manager arruma, tá? Para mim. Isso é o Flexbox do HTML5. Então a ideia é que eu agora... E aí isso é muito bom para quando você vai fazer, por exemplo, design responsivo. Porque ele tem umas políticas do tipo... Ah, faz em grid, mas se você estreitar muito ele bota vertical. Então eles podem usar essas coisas. Agora você tem também o que eu chamei de Media Query. Que você pode fazer questões, queries e você define o que o seu CSS vai fazer a depender da resposta, tá? Então, antigamente você podia escolher qual era o CSS inteiro que você ia usar, né? E isso no Media Query também existe. É uma espécie só de mapeamento. Mas a novidade agora é que as minhas escolhas, elas podem ser introduzidas dentro do CSS. Então eu posso dizer, este bloco, ele vai ser atendido se o tamanho, pelo menos, se for 400 de 1. Este bloco, se for... Não, até 400 pixels eu quero que você use isso. Até acima de 400 eu quero que você use isso. Isso aqui é um exemplo que está até nesse... Nesse... Está aqui. Que é esse cara aqui, ó. Flex Layout? Não, não é Flex Layout. Deixa eu ver quem é. Boa pergunta. Deixa eu ver. Vamos fazer lá. Media Query. Deve ser esse cara aqui. Então, ele é um exemplo... Aqui ele abre o código. Na verdade eu tenho que ver aqui. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. Melhor ver aqui. Media Query. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse grid sim. Está certo? E eu quero que ao diminuir a tela, por exemplo... Aquela coluna lateral, em uma certa largura, ela desaparece. Então, ó. Eu vou, vou. Está vendo que ela desaparece? E ela volta. Desaparece e volta. Eu resolvo isso só no CSS. Então eu chego lá no CSS e digo exatamente essa cláusula aqui. Está certo? Se for acima de 400, ele mostra. Ele é do de cima, que é mostrar. Se for abaixo, desaparece. Isso é o CSS da coluna. Então eu consigo associar CSS que tomam decisões em cada componente. Eu consigo distribuir as decisões. E aí, cada um pensa no seu contextozinho e se adapta de acordo com o que está acontecendo. Está certo? Bom, aí tem algumas funcionalidades que você pode testar. Você pode ver orientação, aspect rate, color, resolução. Você pode testar um monte de coisa. Então, essas são coisas que você ganha se você estiver usando a cultura web nos seus apps. Tem mais outras coisas, mas eu tentei fazer uma espécie de resumo. Bom, quando você começa a pensar, bom, mas eu vou usar JavaScript para fazer aplicativo. Então, até agora, o que você falou parece muito com página. Parece um website. Se eu quiser fazer uma app, programa. Bom, isso ainda é um desafio. É uma das coisas que está crescendo. Existe um grupo no W3C chamado Web Applications Workgroup. E eles estão fazendo uma porção de especificações para tentar tornar o máximo possível as tecnologias web apropriadas para você fazer aplicativos. Por exemplo, tem um grupo que trabalha com Web Storage. Hoje em dia tem especificação para armazenamento em banco de dados, armazenamento local. Você consegue fazer várias coisas e está sendo padronizado pelo W3C. Aí a pergunta do Celso. Esses caras estão correndo atrás para tentar padronizar as coisas que estão saindo em APIs por aí, em vários toolkits. O próprio DOM, que eu não sei se vocês conhecem o DOM, que é a forma de você ver a sua aplicação na forma de obviar, está sendo tratado por esse grupo melhorado. Tem a parte de Web Components, que eu vou falar para vocês, Widgets. Então, esses caras estão trabalhando bastante. Um lugar interessante para vocês visitarem é esse site webplatform.org. Isso aí é uma espécie de site aberto, onde qualquer um pode contribuir, uma espécie de Wikipedia aí, mas dedicado às tecnologias webplatform.org. Então, tem vários artigos interessantes, muita coisa do que eu tenho aqui nesse material, eu encontrei informações interessantes aqui no webplatform. Então, é um lugar para você, por exemplo, pegar exemplos, pegar instruções, do que tem mais novo na web. Principalmente quando você quer usar como aplicação. Bom, o DOM não é uma novidade, eu vou falar rapidamente, mas o DOM é uma coisa essencial quando você desenvolve aplicações. Por quê? O DOM é uma especificação que permite a aplicação ver o seu site, ver o HTML, CSS e tal, como uma árvore de objetos. Essa é uma especificação antiga, que permite, então, por exemplo, que o JavaScript olhe o ambiente, que é o HTML, CSS e tal, como conjunto de objetos, e ao manipular os objetos, ele manipula dinamicamente toda a apresentação, todo o site, tudo o que está em volta. Está certo? Tá, esse aqui é um detalhe do DOM que eu vou pular. Tem mais uma coisa interessante quando a gente está falando de JavaScript e a gente está falando de desenvolvimento de aplicação. Está certo? É que, hoje em dia, tem se usado muito SVG e Canvas. Então, esse There is no box, a ideia é o seguinte. Quando o cara pensa em aplicação web, ele já pensa, ah, eu tenho que fazer aquele documentozinho, quadradão, né? Aquela página, né? Então, o que eu estou chamando de aplicativo vai ficar com a cara de uma página, com um trabalho enorme para fazer um negócio diferente, né? Na verdade, eu queria ter uns negócios se deslocando, se mexendo, aquela confusão. Bom, dá para fazer isso. Se der tempo, eu mostro para vocês um álbum de fotos que tem aqui, que ele é todo dinâmico. E a ideia básica é o seguinte. Existe uma linguagem chamada SVG, que é um padrão do W3C para descrição de gráficos vetoriais, em XML. Está certo? E você consegue colocar isso dentro dos seus documentos, como eu vou mostrar. Tem também o que a gente chama de canvas. Canvas é uma coisa nova do HTML5, que você coloca uma área dentro do seu navegador, está certo? E você consegue desenhar livremente nessa área. Você pode ter uma aplicação. Ah, eu quero fazer uma aplicação geográfica, um negócio, e eu quero desenhar umas coisas, está certo? Então, você põe um canvas lá e desenha. Antigamente, fazer isso em HTML era o fim do mundo. Terrível, 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 terrível. Eu tinha que fazer isso. Você pegava os dives, que eram lá, você tomava umas quadras minúsculas, que viravam pontinhos, e fazia uma arte louca, e detonava o seu processador e a sua memória para poder fazer isso. Então, a ideia básica aqui é só um exemplo que você tem com JavaScript, e você consegue agora desenhar, fazer pintura, tudo o que quiser, no canvas. Mas o SVG é mais interessante ainda. O SVG é um formato XML, certo? Então, significa que você consegue pegar uma figura, uma ilustração, e descrever toda ela em XML, certo? Hoje em dia, todos os navegadores têm suporte nativo para usar o SVG. Então, você não tem mais preocupação. Ah, mas e se o meu navegador não tiver SVG? Tem, você consegue botar ela dentro da sua página. Ou, e isso é o mais interessante de tudo, o SVG pode ser a sua página. Então, você simplesmente pode ler diretamente um SVG. E aí, joga fora o HTML e SVG para dentro, certo? Então, vamos dizer mais ou menos a página do SVG. Você quer desenhar uma árvore, como essa aqui. Parece uma árvore, não é? Parece bom. Então, aqui, por exemplo, eu descrevo em SVG, eu tenho tags para dizer assim, ah, tem um retângulo, tem uma esfera. Então, eu tenho liberdade de definir os elementos que eu quiser. Porém, cada um desses elementos, agora, ele é como um elemento HTML. Ele vai ser visto pelo DOM, então, aquela árvore de objetos, eu consigo ver esses elementos, e eu consigo pendurar nesses caras scripts em JavaScript, exatamente do mesmo jeito que eu faço em HTML. Em outras palavras, eu consigo pegar uma figura, certo? E tornar a minha figura interativa, certo? Por que isso é interessante? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, não é aqui que está. Está em desenvolvimento. Só mostrar, olha lá. Alguém está vendo o Jai aí? Ah, não, já tem onde está. Ele está no Git. Git. Esse aqui, especificamente, não está no Git, porque eu não tive acesso à licença de uso e distribuição desse JavaScript, especificamente. Então, eu preferi não colocar na web. Mas aqui, a ideia é a seguinte. Eu tenho uma aplicação e eu tenho essa foto aqui do... esse é um SVG antigo. Essa aplicação foi feita já tem muitos anos, e eu não tive tempo de adaptar ele. Então, algumas coisas não estão funcionando muito bem. Mas, por exemplo, devem ter aparecido três fotos para aparecer uma. Coisa assim, tá? Mas a ideia é para mostrar que ele espalha as fotos assim, e aí você consegue arrastar a foto, aumentar a foto, redimensionar, etc. Por que eu consigo fazer isso na minha aplicação? Porque isso aqui é SVG. Então, esse retângulo é um SVG, eu boto o JavaScript nele e consigo manipular ele dinamicamente na tela. Isso é para dizer para você que agora, o seu espaço de construção, ele pode ser o seu desenho. E aí, novamente, é aquela história que você rompe um pouco a barreira do que são os seus dados e o que é a sua aplicação. Porque o que antes era uma ilustração, era um desenho, era um gráfico, agora virou parte da sua aplicação que você introduz JavaScript e você consegue transformar esse negócio em um negócio dinâmico. Então, pode ser mesclado com HTML, quer dizer, como aquele exemplo que eu mostrei, você pode misturar as duas coisas, tá certo? Você pode usar como parte do layout. Então, você pode ter agora um layout mais flexível e ele interage com o JavaScript. Bom, JSON é um negócio que eu não vou entrar em muitos detalhes, é uma forma de objeto que você usa. Mas essa parte não é novidade, então eu vou meio que pular esse pedaço aqui. Web Storage. A ideia é que agora você pode, e isso é uma das extensões que já estão padronizadas pelo W3C, você pode fazer um armazenamento local mais decente do que você fazia antes. Antigamente, você usava o famoso cookie, que eram umas coisinhas que você podia guardar para saber quem é o usuário, não sei o que que eu vou tocar. Agora o W3C padronizou um modelo para você poder colocar, guardar coisas localmente. Quer dizer, essa parte de Storage tem várias subespecificações, tá? Tem uma, inclusive, que usa SQL. Mas uma delas usa um modelo mínimo de armazenamento baseado em chave e valor. A ideia é que você tenha uma chave única e você dá um valor qualquer, que pode ser qualquer coisa, que ele vai gravar para você. Então, ele tem um conjunto de primitivas bem simples, né? SetItem, GetItem. Você dá a chave, o valor que você quer, ele guarda ou recupera. Aí você pode dizer, pô, mas aí, como é que fica, né? Porque, pô, se eu quiser fazer um banco de dados, eu quero ter um esquema, aquela coisa toda, né? E aí? Chave e valor. Uma das coisas que você pode fazer, e que no minicurso que eu dei, eu mostro, é que você pode combinar a ideia de JSON, que são objetos, que você representa o JavaScript, com S e WebStorage. Aí você armazena objetos, recupera objetos. Então, você consegue aprimorar. Mas isso é para dizer que isso é uma das formas de você acessar a web. O interessante, e aí você tem outras com SQL, eu não sei o quanto já estão padronizadas as outras iniciativas. Essa, com certeza, está. E aí, o interessante é que, se você usar aqui, ele vai rodar não só no seu mobile, mas igualmente no seu navegador, do mesmo jeito. Quando você resolve desenvolver uma app mesmo, uma das coisas que tem que ser considerada, é que agora, você não está desenvolvendo aquela página velhoscona que você fazia, você faz um clique, ele muda de página, não é mais aquilo. Então, a filosofia tem que mudar. Se você imaginar uma aplicação simples como essa, então eu tenho lá uma galeria de dinossauros, aí eu clico aqui e eu quero ter informações mais detalhadas sobre dinossauros. Ou então eu clico ali no nome do autor e aparece uma fichinha com o nome do autor. Ou então eu clico em próxima página, ele vai para a próxima página. Essa aplicação, inclusive, tem um exemplo rodando naquele sitezinho lá, vocês podem olhar se vocês quiserem. Tem várias estratégias de você fazer isso. Existe a estratégia clássica, que são das páginas, que eu vou explicar porque não dá para você usar ela para fazer app. Depois tem uma coisa que você pode usar uma única página e usar a Jax. Ou uma única página com container ou montagem em JavaScript. Então eu vou mostrar os exemplos aqui. A antiga estratégia é baseada na velha ideia de que você solicitava uma página, essa página ia, aí essa página ela tinha uma requisição, bom, isso aqui é a tradicional, mas assim, como é que funciona uma aplicação baseada em troca de página? Você tinha uma página e você tinha um servidor de aplicativo. Aí essa página fazia alguma requisição para o servidor de aplicativo. Esse servidor gerava dinamicamente uma outra página, ela mandava para você. E aí ficava nesse negócio de página para cá, página para lá. Qual é o problema dessa história de troca de página? É que cada vez que você troca a página, você perde todo o contexto da outra aplicação. Está certo? E isso continua valendo quando você desenvolve para a mobile. Continua valendo. Certo? Então, o que a gente faz é que a gente não... Porque antes, quem resolvia isso nessa versão era o servidor. Ele guardava um monte de coisa do Estado ou então algumas coisas em cookies do seu cliente, mas é todo um processo complicado. Mas hoje em dia, a ideia é que você não deve ficar trocando de páginas. Essa ideia de não trocar de páginas, ela surgiu quando você começou a falar sobre o Ajax. Vocês já devem ter ouvido falar. A ideia do Ajax é que eu tenho um conjunto de funcionalidades que permite que eu modifique dinamicamente a minha página e leia coisas do meu servidor sem precisar trocar de páginas. Então, eu sempre continuo na mesma página. Se eu precisar de coisas, eu faço requisições para o servidor. Então, existe o famoso HTML HTTP request que eu posso pedir coisas em XML, por exemplo, para o servidor e eu vou atorando. A Google se tornou mestra em fazer coisas assim. A ideia básica é que o seu aplicativo agora, ele é carregado e ele fica no cliente. Ele é todo em JavaScript. e eu não troco mais de página. Esse aplicativo agora pede XML para o servidor, recebe de volta e assim por diante. Então, essa é a ideia do Ajax. Bom, como eu uso essa estratégia para fazer o aplicativo, pode mudar. Por exemplo, uma delas é fazer o que eu chamo de montagem. Então, é artesanal. O cara pega a árvore bom que representa a página e artesanalmente vai colocando coisas, tirando componentes, etc. E você vai moldando a sua página dinamicamente. Isso serve, por exemplo, eu quero atualizar um placar, eu quero fazer uma coisa. Então, eu uso o JavaScript, vou naquele objeto e vou atualizando os objetos da página. Aí você diz, tudo bem, mas tem horas que eu quero trocar tudo. Eu quero mudar, eu quero fazer um scroll para cá, um scroll para lá. Como é que faz? Eu tenho que ir lá no JavaScript ficar fazendo tudo na mão. Bom, uma das estratégias que se usa é você fazer o seguinte, você pode pegar uma área da sua página e decidir que você tem essa página que você quer ou essa nova tela remota. Ou, no caso, se a gente estiver falando do celular, ela pode estar local lá em algum lugar. E aí você pode carregar essa nova página e substituir apenas uma área sem trocar a página inteira. Isso permite que eu faça a troca de telas sem precisar mudar a página inteira. Uma outra estratégia que se usa muito e muitas aplicações web exploram ela, se você usar, por exemplo, o Google Maps ou o Google Books e outras aplicações que usam muito esse tipo de coisa. é você fazer um pre-cache de coisa em áreas escondidas que não são vistas pela sua aplicação. E aí na hora que você faz esse pre-cache, na hora que você, por exemplo, decide mudar de tela, ele simplesmente faz essa aqui desaparecer e essa aqui aparecer. Mas todas elas são partes como se fosse uma mesma grande página. Esse dispositivo aqui tem a vantagem de ser simples de implementar e rápido na execução. Tem a desvantagem de consumir uma quantidade de memória muito grande. Por isso que é muito comum usar isso para fazer prototipação. Mas na hora ou, por exemplo, como a Google usa. Você está no Google Maps, ele carrega, ele pré-carrega tudo que você pode fazer scroll em volta. para na hora que você fazer o scroll, o negócio vir. Você não é puxa, espera, 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 espera e vem. Não. Ele faz o pre-cache, traz tudo, na hora que você puxa já vem. Aí ele já vai fazer o pre-cache e o que tem aqui do lado e assim por diante. Aí tem técnica, no curso eu mostro como é que se esconde uma página pré-carregada. Você pode fazer todo o controle pelo CSS. E uma das coisas mais interessantes é a parte de componentes. Está começando a crescer e a surgir muito e essa foi uma das coisas que eu já pesquisei por muitos anos, componentes em cima de navegador. Está certo? Para falar a verdade, tem até umas coisas que estão sendo tratadas hoje que alguns alunos meus andaram pesquisando. Tem até dissertação, coisa, tratando umas coisas que hoje em dia estão sendo tratadas. Que é, se eu quisesse agora, o que eu falei para vocês é o seguinte, JavaScript é uma linguagem lazarenta. É muito ruim de programar. Eu preciso lhes dizer isso. Certo? E aí, na hora que você diz assim, ah, mas eu quero fazer um negócio profissional para valer agora. A tua produtividade sinta-me informar. Vai cair muito. O cara do JavaScript que se desenvolve no livro que me desculpe, mas vai cair. Então, hoje em dia, a web precisa mais do que nunca de gente que pense em coisas que tornem o processo mais profissional. E uma das coisas é o modelo de componente. A web não tem um modelo de componente. Certo? E, quer dizer, tem porque eu propus um, mas é brincadeira, mas eu propus mesmo. Só que não está sendo usado. A Google está propondo o outro, eu acho que ele vai ser mais forte que eu. mas tudo bem. Mas a ideia é o seguinte, como seria se eu quisesse agora pegar tudo isso que eu mostrei para vocês e agora botar em blocos reutilizáveis, componentes. Não é tão simples quanto simplesmente dizer, ah, vamos pegar a tecnologia de componente que tem no software e vamos adaptá-la, no software que eu digo em geral, e vamos adaptá-la para a web. Não é tão simples. Sabe por que não? porque a web ela tem essa interação entre HTML, CSS, JavaScript, tem todo esse multi-layer no desenvolvimento de alguma coisa e na hora que você resolve componentizar isso aqui, você tem que fazer cross-cut. Você tem que ser capaz de pegar um pedaço transversal desses caras e botar no seu componente. E isso foi uma das coisas que meus alunos pesquisaram uma vez. E hoje em dia, então, se a gente voltar para o ancestral mais antigo do que a gente quer fazer hoje, tem os Weedget. Alguns de vocês já devem ter brincado com alguns deles. Então, aquele iGoogle, ou... Então, a ideia dos Weedget é que você pudesse ter componentesinhos. Mas aqueles caras, eles são ancestrais, mas eles ainda não tinham um modelo de reúdia. Eles só eram coisas que você podia introduzir na sua página. Mas já começou a haver uma iniciativa para patronizar o API dos Weedget. Aí surgiu a ideia do Mashup. A ideia do Mashup é o seguinte, eu consigo trazer alguma coisa de um servidor, trazer alguma coisa desse outro servidor, juntar as duas coisas da minha página e fazer esses caras interagirem. Então, a composição é feita on the fly. Se vocês já usaram por exemplo, o Wikimapia, ele traz o Google Maps de um lado, joga um layer em cima onde o cara pode desenhar coisas, áreas, fazer comentários. Só que no Google Maps não tem código do Wikimapia. E no Wikimapia não tem código do Google Maps. as coisas se juntam e funcionam junto no cliente. E isso é muito interessante porque é uma espécie de uma estratégia onde a composição é feita on the fly e existe uma ideia de serviço web client-based. No sentido do seguinte, vamos pensar no YouTube. Como é que o YouTube funciona? Você pede um vídeo, tá? Aí o YouTube manda para você um vídeo feito em Flash mais JavaScript com uma API. Tá? Que fica pública, mas ela fica no seu cliente. Ela não fica no seu Google. Certo? Ela veio do Google, mas está no seu cliente. E aí você pode desenvolver uma aplicação local que explora essa API. E essa é a essência de uma chave. E as duas coisas se encontram no seu navegador e interagem no seu navegador. Isso é muito interessante porque você pode fazer aplicações que tem componentes, que tem peças que são carregadas on the fly da web. Mas, recentemente, tem havido uma preocupação mais específica em realmente criar uma tecnologia, um modelo de componentes da web. E isso tem vários desafios. Tá certo? Por exemplo, eu vou mostrar aqui tem os templates, decorator, custom element, shadow, import. Template, bom, há quem quiser ver alguém usando isso aqui. Tem um projeto polímero do Google. Tá certo? Tá vendo? Eu não corrijo o suficiente e eles passaram assim. Mas, o projeto polímer, eles estão juntando essas tecnologias para criar uma plataforma de componentes mesmo. Template é uma coisa que não é muito nova, mas que está sendo portada para o HTML. A ideia básica é que você tenha lá um trecho reusável que você possa introduzir isso em algum lugar e dizer para ele, olha, eu quero reusar isso aqui adaptando esses parâmetros. Não vou entrar em detalhes, mas é um pouco essa a ideia. Decorator é baseado num pattern que vocês já devem conhecer chamado Decorator, só que dentro da lógica da web. Então, não sei se vocês já ouviram falar do pattern decorator, que você vai, que você tem um cara e você decora ele com uma espécie de componente complementar que acrescenta alguma funcionalidade e você vai decorando e decorando. Então, esse design pattern ele agora está disponível para você usar funcionalidades web para fazer uma coisa equivalente. Também não vai entrar em detalhes. Shadowdown. Isso é uma das coisas mais interessantes. O problema é o seguinte, se você quer componentizar, tem um problema que é aquela famosa árvore-dom. A lógica do componente é que ele tem que encapsular o universo dele. Ele não pode depender do universo onde ele esteja. Ele tem que ter no seu universo particular. Tudo tem que ser encapsulado. As dependências têm que ser explícitas através de interfaces. O problema é que a árvore-dom, aquela visão da página, era um piscinão. Onde todo mundo mexe, passeia, uma zona, uma confusão. E aí, como é que você faz para componentizar isso? Então, se criou uma ideia de Shadowdown. A ideia do Shadowdown é uma espécie de sistema de iceberg onde você tem uma visão pública simplificada como se fosse um componente. E você tem a parte da árvore-dom toda escondida e que responde a essa visão simplificada pública. Então, o Shadowdown permite, inclusive, por exemplo, eu quero criar esse, como é o nome desse negócio? Esse slider, está certo? Bom, que não existe na HTML. Mas eu não quero que o cara insira um JavaScript e umas coisas assim. Eu quero ter um tag onde eu digo o que ele é type range e aparece esse negócio aqui. Eu consigo fazer isso em Shadowdown. Na verdade, o Shadowdown vai esconder todo o detalhe. Eu simplesmente coloco isso aqui na página HTML e eu consigo usar isso aqui como se fosse um input simples do HTML e no fundo por baixo escondido tem toda a complexidade do funcionamento do real slider. Está certo? Bom, eles teriam que se comunicar através de interface. Na verdade é o seguinte, Shadowdown é um pedaço da especificação. Se você, deixa eu mostrar aqui uma figurinha, por exemplo, para você entender melhor. é uma das coisas que você precisa para garantir o encapsulamento. Mas ele não resolve tudo. Não sei se é org ou se é como. Orde. A ideia, a Google tem um desenho interessante, é por isso que eu estou entrando aqui no colímer. Por exemplo, quando eu uso o Shadowdown eu não estou fazendo o componente ainda. O Shadowdown é uma das funcionalidades que eu preciso para um componente. Então o que você está perguntando provavelmente é, por exemplo, como é que eu faço interfaces explícitas, API de acesso, não sei o que, isso não está no Shadowdown. Shadowdown é uma técnica para eu fazer um negócio bonitinho por fora e esconder uma árvore de DOM aqui dentro que eu faço as coisas. Mas isso permite eu encapsular a árvore de DOM por exemplo. Sem que o componente dependa, esteja naquele piscinão maior daquela árvore de DOM universal. Entendeu ou não? A árvore de DOM universal é como se todas as variáveis fossem globais. É tudo global. Na hora que eu meto a mão naquele documento é tudo global. e aí, quando você pensa no componente, você não pode ser isso. Você tem que pensar que você tem que ter um environment, um espaço que você, digamos assim, isole o que é público do que é privado. E é essa a ideia aqui. Mas como fazer isso? conversando com o componente. É, mas é porque o shadow DOM ele não é suficiente. Ele é uma parte do negócio. Por exemplo, se você quiser fazer isso que você está falando, você tem interface, você tem conexões, aí tem a especificação dos vídeos, tem um monte de coisa. Mas eu acho que mesmo assim ainda não está completo. Então, o que os caras tem um vídeo aqui mesmo? Eles vão ter colocado um vídeo mais succincto falando. Eu acho que tem uma hora esse vídeo para apresentar o negócio. É, bom. É, e eu estou falando uma hora literalmente. Eu acho que tem uma hora mesmo. Então, aqui é a ideia. Eles querem usar shadow DOM, templates e mais um monte de coisa, certo? E para fazer o que eles chamam do polymer e aí tem os elementos. Eu ainda não entrei, eu não conheço os detalhes ainda da tecnologia. Eu estou começando a conhecer. Eu vi algumas coisas, as coisas que eles articulam. E eu não estou certo ainda que eles já tem tudo articulado para fazer um modelo de componente. Eu tenho um. Eu posso chegar lá e falar, vocês não querem não? E tal. Eles só não usam shadow DOM. Mas usam, mas, bom. Então, o modelo ainda, eu acho que ainda não está maduro, ainda não está, tá? E eu não sei se ele vai ter a cara do que a gente chama convencionalmente em engenharia de software de componente, o que ele fez para o Rio, daí, eu não sei. Eu ainda não sei. Não está com cara. Não está com cara. Porque, a grande questão é que talvez, para o negócio ficar com cara de web, ele teria que ter uma cara diferente, não sei. O que eu chamo de cara de web? Por exemplo, os caras querem que os tags, eles se relacionem com os componentes, tá certo? Então, por exemplo, tem uma especificação aqui, que é o custom element, que é, você cria tags que agora fazem coisas específicas, certo? Novamente, se você pegar o meu modelo de componente, eu já trabalhava com isso, só que não com custom element, com microfone. Tá? Mas, a ideia é, eu quero dizer que eu quero componente X fazendo tal coisa. Então, eu crio um tag que representa aquele elemento. Então, de uma certa maneira, os custom elements, eles não serviam para o que a gente chamaria de composição. Você compõe coisas. Aí você usa o custom element. Enfim, não sei ainda, é meio cedo, mas assim, o interessante aqui é entender que esses caras começam a trabalhar na direção de nós queremos construir uma estrutura web que seja apropriada para o cara usar como plataforma de desenvolvimento de aplicação. Sérias, né? Coisa prevalente, reuso, etc, etc, etc. Tá? E isso aí entra nessa esfera de coisas. Provavelmente, vários desafios vão estar na complexidade dos cruzamentos das várias coisas. Aí, se eu quiser fazer um componente em SVG, então, o SVG é um pedaço do componente e tem a... Como é que tudo isso, né? Entra e se combina. Então, na hora que você começa a botar um monte de coisa, você começa a cruzar um monte de coisa, começa a ficar bem complexo. Eu não sei exatamente. Se você pega essas especificações aí, são milhares de especificações infinitas. É bem difícil você conseguir acompanhar tudo. O que vai acontecer provavelmente a longo prazo é que vai ter que ter uma certa convergência aí, uma simplificação, não sei. se você tem mais alguma coisa. Não, acho que não. Esse era um overview aí do... do que eu estava querendo falar sobre o assunto. Aqui tem umas... umas referências para quem quiser depois. Tá. A gente está agora trabalhando no material que vai ser usado para a webmídia. A gente vai agora fazer um foco em games. Então, está trabalhando o que precisa de games, a parte de SDG, para ter dinamicidade, etc. E aí, se vocês quiserem acompanhar, vai ter novas edições que saem depois. Ok? Perguntas? Não? Se todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada. É uma coisa de um negativo, né? É que acho que vários deles não são os alunos, Sim. Alguns orientando, os alunos, tem tudo aí. O pessoal da praça se eu for comentário, o pessoal da praça se eu for comentário não está aqui, se eu for comentário no grego, não está ou não? A効 Ec Nicolás o pessoal da praça